Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakesport, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo E começa agora, velho, mais um episódio da nossa série de MD-10 aqui no CSGO Eu sempre falo de prata global, mas é de MD-10 Então hoje a gente vai rumo à nossa terceiríssima vitória, tá certo? Então vamos lá, velho, estamos aqui procurando o jogo E a gente tá agora na nossa terceira partida do MD-10, beleza? Eu tô com o Rafa, com a Tim e também com o Takau Hello, hello, galera! Que que tá acontecendo, velho? Uma galera tava comentando que eu uso o hack pra ter skin, tá bom? Que as minhas skins não são de verdade Que eu tenho um aplicativo que faz a skin aparecer Tipo, skin cheia, sei lá, e falaram que Nossa, Flakes, você vai ser banido? Isso não pode, velho, isso aqui é meu inventário, tá? Tipo, não é fake as skins, ó Carambit, Sabedoria, que é a Lore Aqui, ó, Dragon Lore, que é o famoso Belenel, tá bom? As skins são de verdade, tá bom? Não é fake, não, tá certo? Eu posso até fazer depois um vídeo, se vocês quiserem, mostrando skin por skin Mas não é o caso do vídeo de hoje, tá certo? Então não, eu não estou usando o hack Relaxa, eu não serei banido, tá bom? Vai começar o jogo, pessoal Ô, uma coisa que eu quero falar pra vocês É que o primeiro competitivo que a gente jogou nessa série Não foi pro canal, tá? Eu não lembro se foi pro canal, eu acho que não Mas foi um comp mega esquisito Que a gente falou que os caras estavam cheatados, tá bom? E realmente, eles foram os dois caras que estavam jogando lá E estavam matando todo mundo Foi banido Olha só que curioso, né? Eu recebi a mensagem hoje no CS Duas pessoas que você denunciou Foi banida Esse CS é complicado, né, velho? É complicado Tem muito hack, cara Isso é muito triste Como a gente não tem Prime, né, Tim? Principalmente quando a gente começa embora, né, velho? Tipo, não é pra... Bora, fundão, galera Bora, fundão Vai, vai, vai Entra, 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 pessoal Entra, pessoal Vai, Miguel Não, Miguel não está no jogo, né? É só pra deixar claro pra vocês A gente não aquece Antes do competitivo Boa Beleza Então a gente não aqueceu pra jogar isso Peguei Beleza Ignora aí, não, não, não Passa, galera Passa direto Varanda E tem, tem outro chegando do meio Pronto, Azudão Quem é o azul? Quem é o azul? Nossa senhora também É o Rafa Não, relaxa Peguei varanda Tentem não dar cara Ah, não, beleza Quatro dos dois Não é possível Não vou perder, não Peguei pro CT Tá varanda o outro Agora pode inchar Tá varanda Peguei varanda Agora é a conta Vai na faca, vai na faca, vai na faca Fala galera Fala galera Fala galera Isso Não, sem esse negócio de faca Bora, bora jogar Melhor não Melhor não Porque eu tô com vida Nossa, me ferrei, velho Tentei trolar o cara na facada E o cara me enrolou Me deu a HS Eu não estou aquecido Ninguém tá aquecido, na verdade Tá? Todo mundo começou a jogar agora Depois de dois dias sem jogar CS Tá certo? Olha o cara aí perdidão, mano Mata ele, velho Bateu o cara O que é esse chaco? É o cara entrou junto com a nós E aí? E aí, chapu Como que tu vai, rapaz? Tem microfone, garotão? Ah, o chapu é aleatório Ô chapu Fala comigo, velho Respeito Chapu é mó educado, Rafael Ô chapu, velho Não responde a gente Olá, que tal chapu Tu és boluto? É, já estão Olá, meu amigo Tu és boludito? Vem, vem, vem Vamos chapu Vamos chapu Ruxa chapu Ô chapu é muito bom, mano O cara aqui É um cara comunicativo, né, Rafael? Varanda 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 Eu acertei Ai, meu Deus Opa, CT Tem mais varanda Tem mais varanda Eu tô... Tá varanda outro? Pegou chapu Ô chapuzão Chapu Chapu é um monstro esse jogo, né, mano? Beleza Eu gosto de chapu pro cara disso, velho Tá, os caras já pausaram Já pausaram o jogo Tá, próximo a gente deixa o chapu e tira o biel Já fizeram a foto técnica Não, beleza O chapu vai roubar a vaga do biel Só pode, mano Tá Esperarmos, irmãos Ô, tô em último lugar, mano Caraca Ô, Ati, isso não é Isso aí não é novidade O Ati não atou ninguém até agora, mano Vergonheira Eu treino assim, tesou Tá atirando? Ô, ô, ô Tinha uma galera comentando Nossa, Flakes Por que você fica desnosprezando o Ati? Com o quê? Desnosprezando o Ati Vai no meu primeiro vídeo Eu juro pra ti Uma galera comentou Quem notou que o Flakes Fica desnosprezando o Ati? Mano, isso é mó zoeira Tipo, ninguém fica desnosprezando ninguém Tipo, só um biel Tá tirando o biel É que a gente, pessoal A gente só se zoa, velho É só assim mesmo, tá? Tipo, ninguém Não é por maldade, não Relaxa Caramba, eu devo ter carro Ó, vou atacar a cargazinha, ó Vamos que vamos, pessoal Na manhã do gato, ó Nossa, o cara passou o carro Tá no carro Nossa, não atirei mim Não atirei mim, pelo amor de Deus Peguei Cover, cover, cover Smocou Fechou Agora a gente passa Como um gato Tem barana Tem bomba Matei Matei Boa, boa, boa Boa, boa Boa, Tim Boa, Tim Planta aí, rapá Planta, Tim Morreu onde? Ô, tá calma Nossa, mentira Peguei todo mundo, meu parceiro O Flexpower é um monstro nesse jogo Mentira É que tava eco dos caras Daí tipo, é mais fácil Ô, Rafa Eu irei te representar com uma Ô, Rafa Quer ver um comando da hora? Clica G Tô de boas Meu louco Tentei roubar a A cara do meu amigo Eu tenho 7 mil de ouro Mas eu tô com medo Eu tô com Vou guardar Como não tem tanto ouro? A Tim Não matou ninguém, mano É que o A Tim Ele pega ouro Plantando a bomba Vamos lá Ô, bora Meão Tem 3 pra B, velho Cuidado Peraí Cara, molotovou B, velho Nossa, mano Como não morreu Nossa, eu não sei ter nenhum tino no cara Que isso Eu sou muito ruim, mano Sou muito lixo Eu sou muito ruim, velho Não, eu sou pior Eu te garanto O Takao é outro aqui também Não é muito bom não O Takao também tá concorrendo com a gente Não acerta um tiro no cara É esquisito Esquisito O Takao comprou a WP Passar vergonha, mano Vamos, Takao Eu confio em você, meu amigo Se tem uma pessoa capaz De viver esse jogo Vai, Takao Vai, Takao É você Ó, mira o Takao Ó como vai Mentira Nossa, eu achei que o Takao Te matou o Chapul Ô, Chapul Quase que o Takao te matou, velho Acredita nisso? Tá, galera Ó, a gente sabe de uma coisa O Takao está pobre Clica em Tab Takao, irei te dropar Irei te dropar uma K, meu amigo Não precisa Já tô de Eagle Dropei já Já dropei Faça dessa K Uma Como é que é? Uma chacina Por favor Pode deixar Faça essa K É Versangue Vai, Jumbi Não, meu Eu tenho uma maneira de falar Vai, Jumbi Vai, Jumbi Mas Jumbi não tá com a gente Tá, isso é meio esquisito Ele sempre joga 3B, Chapul Maravilha Por isso eu gosto do Chapul, cara O Chapul é visionário Ele sabe Onde as pessoas Estão Não é não, Atinho Calma aí, ó Eita, caramba Ô Chapul, tu tá onde, rapá? Fala pra mim aí Tu tá no É que tu não tem microfone, né Chapul, sacanagem, velho Manda teu endereço aí Que eu te mando o microfone Chapul respondendo no chat Não, aí que tá, mano É muito lento Vamos lá Aí, caralho Os caras metem no bang Não, mano Morreu por her, porra, velho Arrasta a tabacar na vara Vai sentando na vassoura Boa, Atinho Boa, Atinho Jogou muda por ele Nossa senhora, eu matei em bangado totalmente Só esperei um timezinho ali Abrando minha tela Ah, a coxinha, mano Eu vou pegar a varanda, hein? Mentira Coxinha a varanda aí, ó Coxinha a varanda Peguei, spray horrível Spray ridículo de ruim Aqui embaixo tem Aqui embaixo tem Pera, caiu a bomba? Tá indo aí, tá indo aí Caiu a bomba Pega ali, Atinho Chapul tá na frente da bomba Minha mira tá ruim hoje, pessoal Meu Deus E caramba, velho Chapul é ruim O cara tá mirado meio, né? Caralho, 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 caralho Não, pessoal, pelo amor de Deus, parça Hoje eu tô zelando muito mal, velho É que tipo, eu tô 3 Os 2 3 de ação Galera, vamos fazer rush B Ó, bora fazer rushão B Rushão B, pessoal Ô, Chapul, nada pra ter comprado, velho Agora Vou comprar? Ó Não, não, comprei um Vai, bora rushar aqui no AB Vai, eu vou Chapul, eu confio em você, meu amigo Faz essa K que você comprou Versangue Ô, Chapul é matador, mano Não fala mal do Chapul, não, mano Tem bang também? Tô indo de um Banguei, rapá Ei, caralho, tem a porra de uma bomba Tem porra de uma bomba Peguei, 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 peguei Boa Maravilha, vou, eu vou smocar Calma, eu tô com a bomba, calma 82,5 Smokei, smokei, beleza Cover, galera Irei plantar a bomba Eita, cara de foco Plantei a bomba, tá bom Tá, Chapul, defusando, Chapul, defusando, Chapul Defusando, na direita, Chapul Chapul, não tem problema, Chapul Não tem problema, Chapul O Chapul O Chapul tem problema, velho Ele começa a girar atirando Mano, o Chapul tem problema, velho Ele não viu o cara como Tá, eu vou fazer uma W, pessoal Ô, Chapul Pelo amor de Deus, velho Que que foi isso? O Chapul começou a parar o cara sozinho Tá bom então Ô, irei mirar no meio Mano, eu vou roxar o fundo Eles tão fazendo 3, mas a gente tem que ir fundo, velho Vamos, vamos fundo, vamos fundo Ele tá tentando, é 2, 1, 2 Se a gente abrir fundo, meus parceiros É nosso Matou o fundo, é nosso Vai, 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 ruxa rápido, ruxa rápido Vai rápido, galera, vai rápido Não para, não para Ô, Alp Aonde? Alp lá em cima Tá bom, tá bom Vai, ruxa, pessoal Vai, vai, vai Vai te atacar, atacar, atacar Vai, Tacal, vai, Tacal Eu estou mirando aqui no fundo, tá? Se passar aqui fundo, eu pego Plantar Plantou? Se puder plantar no fundo, eu agradeço Eu tenho um risão aqui Não tem no fundo não, mas Não tem problema Eu estou mirando no fundo não, tá? Então não deixa o cara passar meio Eita Boa, 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 boa Pegaram ele? Boa, rapaziada O game é nosso Não matei ninguém, mas tamo junto Caramba, vamos ver Que louco Uh Hoje eu estou jogando muito mal, velho Mas tipo, está esquisito Não é que está travando Estou jogando mal mesmo Vamos, vamos fundão, galera Eu vou abrir aqui, tá? Chapul, iremos fundo Oi, oi, meu gatinho Que foi? Está até parecendo que eu estou Transferindo as habilidades do LOL para cá, velho Só estou fazendo Não, não é possível Não, tu está Estou na frente do Chapul, Otin O teu objetivo é terminar na frente do Chapul Se terminar na frente do Chapul, está valendo Passa, pode passar, pessoal Pode passar Minha na direita Que linda o Takau Por isso eu gosto do Takau, mano O Takau é... Eita, é maté O que é o Takau? O Takau é... Varanda É... É... Ponteiro foi Esquandei Menos 26 no Bomb Cara, esse Chapul aí, velho O Chapul ele vira na caixa, tá ligado? Tá mais na caixa Oh, um tap Um tap três vezes seguidas Mas foi um tap Planta, 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 planta Eu estou mirando o Varanda de mim Eu estou mirando o Varanda de mim O que está acontecendo? Eu estou... Sou eu, Otin Sou eu, Otin Você está mirando aonde? Eu estou mirando o fundo, tá? Eu vou mirar fundo, vou mirar fundo Avisa-se para essa Varanda Matei, matei Caramba, que cagaço, velho Eu não sei porque eu estou jogando no... Peguei, caramba Boa, rapaziada É nóis Eu não sei porque A minha... A minha noção de jogo hoje está muito ruim Eu não sei como alguém perde noção Não que minha noção seja boa, sabe? Quer a Kao ou o Takau? Tá, noção nunca tive de jogo Não, mas tipo... Tipo, muita gente não sabe Mas eu já fui supremo Eu sei o que eu já fui supremo no jogo Quase peguei global Muito perto Mas há muito tempo atrás Então, antes eu sei que eu não sou minha noção de jogo boa Mas hoje eu estou meio zoado Não sei por que Não sei se é porque eu estou... Não sei mesmo, tá? Vamos roxar aqui um vezão Por baixo Boa Bora, fundão, hein, galera Vai, fundão Vai, Rafa, entra Peguei 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 Fundão é nosso, hein Peguei varanda Pode entrar Boa Boa Boa, galera Boa, galera Linda, 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 linda Dois meio Smokei Olha só Eu acho que a solução da minha do Beast vai ter que jogar de 90, cara Beleza Beleza Não, não faça isso aqui Eu estou na frente do Chapo, mano Caramba Ô, Chapo A gente tem uma missão pra você, meu amigo Abra esse fundo Eu tenho certeza Se tem uma pessoa nesse time capaz de abrir o fundo do Chapo É você Vai lá, Chapo Deixa o Chapo na frente, Rafa Deixa o Chapo na frente, Rafa Vai, Chapo Vai, Chapo Vamos, galera Todo mundo fala Vai, Chapo Vai, Chapo Que que foi isso? Ó, o Chapo abriu fundo Eita, peguei Boa Eu salvei você, Chapo Me agradeça depois Fica nas costas aí, ô Aquela smoke cabulosa Aquela H.I. melhor ainda Vai, Chapo Vai, Chapo Abre esse bomba, Chapo Vamos, Chapo Boa, Chapo Boa, Chapo Joga muito, meu amigo Se tem alguém que é capaz nesse jogo é você, Chapo É o Chapo Tô varando, varando, ó Ô, sabe o que é pior, mano? Vamos estar comentando no meu vídeo Nossa, o Flake fica desnosprezando o Chapo Desnosprezando É só a maçoeira que o Chapo Ai, caramba, tá meio Tá CT Tava CT Peguei, rapaz A barra tá entrando Eu já sei, eu já sei como fazer É não fazer seguir nessa partida, cara Deixa vocês na frente Se eu não morrer, tá legal já É, exatamente O objetivo é matar mais que o Chapo Querendo usar os amigos como escudo Exatamente Eu tinha cheio dessas Você tinha cheio dessas Vida Rafa, abre esse fundo, Rafael Abre esse fundo, Rafael Não, todo mundo vai comentar no meu vídeo Nossa, foi um Flake que se acha Ele é ignorante Ele zoou o Chapo e o Atin Nossa, não passou ninguém Não, eu achei Ih, caramba Olha o Chapo aqui, mano Olha o P90 como vai Olha o Chapo, mano Olha o Chapo, mano O Chapo, mano Todo mundo bombando, cara Pelo amor de Deus, pessoal Não vamos perder essa não, hein Olha o Chapo Olha o Chapo, o Atin Nossa, velho O Atin O Atin é um monstro Ô Chapo, saca só, mano É melhor que comprar o P90 Senão tu vai ficar atrás do Atin, velho O Atin descobriu a arma secreta Pô, o P90 representou, velho Eu simplesmente Pai ganhando o Tiro Não, esse é o problema da P90 Tipo assim, é muito fácil jogar com ela Mas, não funciona em um nível muito alto Porque tipo, não mata em um tiro com o HS Mas não que a gente dê HS Então tá muito válido Olha o Rafael como vai no spray Meu Deus Ferrou Corre, Taca Nossa, Taca vai morrer Tá aí, Rafa Ô, louco O que que aconteceu com o Atin, mano? Começou a jogar direitinho Ah, ligou, né? Tenho certeza Tenho certeza, mano Ô, galera E dele abrir esse fundo Como ele nunca foi aberto antes Só vem, só confia Ô, Chapo Vem comigo, Chapo Posso subir? Pode, mano Quem somos nós Pra falar o que você pode e não pode fazer, Atin? Muito obrigado pela liberdade Arthur A gente tá gravando aqui, Arthur Não fala, Arthur Ei, caramba Como o Arthur entrou na call? Eu tirei o Arthur na call Não tô entendendo nada, mano Eu tirei, velho Eu juro que eu fiquei Ó, já peguei uma churinha na B Eu tenho medo da vocês Tenho medo da vocês Não, beleza, beleza Eu peguei o cara fundo Entra a varanda aí Vai varanda, galera Vai varanda, pessoal Você pegou o cara a varanda? Não, não Eu peguei o cara que tava fundo Tem meio Tem meio Alguém? Nossa, eu errei esse tiro Mentira Errei esse tiro Não, eu sou muito triste, mano Tem meio, hein? Beleza É que me desconcentro Tem um cara na call aqui Que não era pra sentar no meio do vídeo Ele foi B, pessoal Ele tá B Ele tá B, tá indo B Vai guardar Guarda lá atrás do cara, mano Vai roxar atrás do cara Eu vou tá mirando o cara Eu vou tá mirando o escuro baixo Eu tô mirando o escuro baixo Aquela abanguilinda, hein, mano Eu tenho quase... Ah, tá aí Onde? 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 Tá dentro do site? Boa, boa Eu sou ruim mas nem tanto, meu parceiro Eu sou ruim mas nem tanto O site do... Do CES Acabei de esquecer que sou o famoso Beleléu, mano. Por isso que atinou. A famosa Beleléu é boa. Pra quem não sabe, a famosa Beleléu é o nome da minha arma. Tá bom? O que é isso, Takao? Que tu mandou outro site? Não entendi. Takao, ele tá fazendo piadinha. Não entendemos, mas... Eu não entendi a graça do Takao, mano. Ah, por isso que eu mando a piada. Vai, Takao, mata, mata, mata. Estamos adentrando o fundo. Os inimigos estão aflitos com a nossa bala. Meu Deus, socorro. Não, Takao, por favor. Ô, louco, matou o Harpo, mano. Ah, Takao, na vara vai sentando na vatora. Me chama de bruxinha rabuda. Não, me chama de Harpo, cantei errado. Cara, até agora ela tá aqui. Cara, olha o cara ali, mano. Aqui, vocês não viram, rapaz? Paradeu aqui, mano. Que isso? Vou atacar um fogão na varandinha ali, ó. Só por isso que é palhaço. Um fogão junto. Bombinha junto. Aonde? Foi, foi no fundo. Só lá mesmo. Ô, tá voltando, tá voltando, tá voltando. Bora, 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 Rafa. Tá voltando o que, mano? Ele tava aí. Boa, galera. Aqui não passa ninguém. Ninguém passará por nossos tiros. O lugar dessa famosa beleléu. O que é que é? Não passa aí. Honre a famosa beleléu. A famosa beleléu matador, mano. Chapu, a missão está com você novamente, Chapu. Abre esse fundo, Chapu. Vai que é tua. O Brasil está contigo. Todos estão torcendo pelo Chapu. Vai, Chapu. Vai, Chapu. Vai, Chapu. Vai, banga pro Chapu, galera. Vamos ajudar o Chapu a não ficar em último e passar o Rafa e o Atim. Passou. Aí. Vai, galera. Ajuda o Chapu. Ajuda o Chapu. Vai. Linda, Chapu. Mandou bem, mano. Ih, caramba. Eu tô bangado, pelo amor de Deus. Tô pulando aí. Nossa, velho. Eu tacava um monstro. Vai, estou entrando daquele jeito. Sem estrepar mesmo, rapaz. Com Flake Spaw é assim. A gente entra na doideira. Game 4, velho. Alpe não tá servindo. Ai, meu amigo. Ferrou. Boa. Nossa, o Rafa me salvou. Beleza. Vou bangar a varandina. Não vou bangar, não. Inútil. Nossa, o cara tá varando mesmo. Mentira. Pra cara agora. Dá essa cara se você é ruim, meu amigo. Eu vou rushar no rapaz. Nossa, que bang foi essa. Tá varando, tá varando. Ruxa, galera. Olha só, gente. Ele vai guardar, mano. Ele não é louco. Ele sabe que o Chapu está com a gente. Eita, boa. Na cabeça, meu parceiro. É que o Chapu tá com inveja. É que o Chapu tá com inveja. O Chapu, pode abrir o B agora, hein? Chapu, pode abrir o Bzinho. Abre esse B, Chapu. O Brasil está contigo, meu amigo. Todo mundo sabe. Vai, Chapu. Abre esse B como se não houvesse amanhã. Vou até bangar pra você, Chapu. Eu vou bangar pro Chapu também, mano. Vai. Não, eu vou smocar. Que eles vão tacar fogo. Vai, Chapu. Vai, Chapu. Vai, Chapu. Não, velho. Pelo amor de Deus. Já salvou o Chapu, velho. Onde que tá? Um tiro, Chapu. Mata, mata, mata. Mata, mata, salvou. Pelo amor de Deus. Boa. Não dá. Deixa eu gravar. Ai, cara. Oh, senhora. Eu fui plantar pra descer o cara, velho. Que time. Tô conseguindo gravar, mano. Como não, Rafael? O que que tá acontecendo? Tá bugando. Quando eu coloco pra gravar, ele... Não, gente. É tacar o cara. Tá no bom, Itacau. 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 Ah, tu matou ele? Ah, tá escuro. Estou escuro. Boa. Desculpa, tu matou ele. Tô, mano, velho. Relaxa, maluco. Tô louco. Não, Itacau, você nem vem, mas tá matando. É, galera. O Itacau está um monstro hoje. Ô, Rafa, tá gravando a gravação, mano? Como assim? Aham, sempre que eu coloco pra... Pra quê? Tipo, eu coloco pra gravar no... Coisa lá, ele começa a lagar tudo. Minimizou o jogo, tenho certeza. Galera, issoou o fundo. Acho que você tem que gravar o webcam pelo celular. Tô indo becha, pô. Fala comigo, velho. Vem dentro de becha, pô. Eu vou B. Ô, isso aí, mano. Estou sozinho na A, galera. Muito bom, tá? Melhor time. Meu Deus. Vem um praça, esse animal. Vem um praça, esse animal. Ai, ai. Parece que o... Mano, vem um praça. O Atatim... Pô, tem muita gente B. É B mesmo. Eu tenho certeza que vocês estão de hack, velho. Não é possível. Como vocês sabiam que ia ser B? Nossa senhora. Tem B aí, velho. Nossa. Meu Deus, velho. Aí, gente. Tô insurrido. Peguei. Nossa, barretinha dupla, velho. Barretinha dupla aqui, ó. Valeu, Chapo. Aí, tem 30 balas, vai. Nossa, é muito mesmo. É muito ruim essa arma, mano. Ô, louco. É amarrada, mano. Ui. Ah, até defusei, Rafael. Menino levado. Tava achando que ia roubaram esse bomb. Vou passar mais ainda com esse defuse, ô, Tacal. Que bom. Essa você não esperava. Agora sim. Ah, tá boa. Matei mais que você. Voltou aí, Rafael? Agora sim. Agora sim, mano. Olha só. Ah, Tim. Um presente pra você, meu amigo. Você está sem dinheiro. E você é muito tirano. Muito obrigado. Que honra. De nada. Muito obrigado. Eu vou até comprar na M4. Não, fiz na M4. Tem não. Tem não. A M90 tá comprada. A gente vai ruxar foda. Porque eu quero nem saber. Quero nem saber. Vamos lá. Tá, Tim. Saca só. Eu vou contigo o fundão. Se abrir daí, eu volto, tá? Ok. Nossa, bangara, Tim. Vai, tira um jogo. Boa, boa. Ah, mano. Eu tinha um monstro, velho. Já era pro Chapuma. Tem mais um. Tem mais um. Mais um. Ah, morri. Tem um meio. Tem um meio. Tem um meio. Ai, cara. Tem um meio. Tu tacar caiu, velho. Vai, Flakes. O cara tá minhado de 9 de vida. Um HF você mata. Tô confiando no HF. Tá aqui, ó. O cara tá aqui, ó. Tenho certeza. Meio. Tá meio. Tá meio. Tem um meio de... O que? Ele me deu o HS. Não. Não, pessoal. Só vocês saíram do cara. Chapo, vai. Vai, Chapo. Nossa, ele morreu. Já era. Nossa. Nossa, é muito cagão o Chapo, mano. Não viu, mas não o HS. Ele nem viu o cara. Pô, como que os caras estavam com arma? Eu acabei de achar o meu novo amor no CS, cara. P90 já era. Para com isso, Tim. Já era. Arma de noob. Ô, o Takao caiu, mano. Muitas vezes. Sempre que o Takao tá gravando, cai a internet dele, velho. Sempre. Always. Porque ele não quer gravar, entra, velho. Tá com vergonha. Chapo, vai que você quer a tua, Chapo. Eu confio, meu amigo. Tem uma pessoa capaz de salvar o round de você e ganhar esse clutch. Vai, Chapo, vai. Não, é Chapo mesmo, né? Chapo. 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 Galera, saca só. Não comprem nada. Eco. Eco total. O Takao tem que aparecer. Vamos que vamos. Vamos tentar ganhar esse round. Se o Takao não vir, a gente vai de pausa na próxima. Se o Takao não entrar em dois minutos. Não, não precisa, não precisa. Porque é eco mesmo, mano. Não dá diferença. Tem uma menos, uma mais no eco. Vamos lá, pessoal. Pior que o boss já tem um pizinha, mano. Ficou legal. Ele fez alp? Não, um p. Não, ele dá de bizona. Tem um p. Nossa, não morre, mano? Não é possível. A gente não parou o bot, o bot morreu junto comigo. Ó. Ele te matou com ele, 4 uivo. Não é possível. Confiando, Rafa. Não tem nada, mano. Eu tô tendo um Chapo, mano. Muito mais da hora. O cara joga muito. Eu tô tendo um Rafa, você não me joga muito. Muito safacadão, Rafa. Vamos, Rafa. Vamos, Rafa. Vamos, Rafa. Não tem muito que eu posso fazer, não, galerinha. Não, tem que tirar a arma, Rafa. Mano, eu tô chateado, velho. Cadê o Takau, caramba? É sempre o Takau, né, mano? Sempre o Takau. É sempre o Takau, velho. Always the Takau. Mas agora eu tô feliz. Eu tô em segundo lugar por causa disso. Vai. Ah, não. Entrou. 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 Boa, Takau. Vem, Takau. Vem logo. Não tem problema. Notamos, meu amigo. Compre e ganha. Vai. Vamos lá, então. Agora sim. O Takau voltou. Agora que o Takau voltou, está... É, galera. Vamos, está ganhando. Não tem problema, Takau. Quero nem saber. Vamos, 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 vamos. Gente, pelo amor de Deus, mano. Ah, o Bolotov impediu o meu rush de famas. Não, não. Não vai rushar nada. Fundo tem, pessoal. Me ajuda aqui, que eu só tô sossego na A, galera. Quando os jogos entram um pouco mais estratégicos, que eles são, a gente perde. Mas em reflexo dá pra brincar. Caralho. O Atin. O Atin atacando os amigos, mano. É sempre assim, né, velho? Relaxa, foi o Chapu, foi o Chapu. Ah, foi o Chapu, tá bom. Tadinho do Chapu, pelo amor de Deus, mano. Fala isso, não. Acho que vão entrar meio B, hein. Meio B? Não tem ninguém fundo. Acho, acho. O cara tá bem na caixota, velho. Ajuda, galera. Tem, 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 três fundos. Três fundos, três fundos, roxo. Ajuda aqui. Eita, bem, tem aí? Tem. Peguei. Boa. Boa. É boa, mano. O Takau apareceu, a gente ganha o jogo. Só falta o Rare, porra. Vem, essa é a beleza. Ô, cuidado com o Rare, porra, porra. Rapaz da bala. Só mirando, strafando aqui, ó. Como se strafa, galera. Qualidade no strafe. Onde que Rare, porra, tá? Tá fundo. Tá aqui, fundo. Boa. Tá me tirando? Devolve minha round. Não, prefiro a K, tá? A K é melhor que M4. Pelo menos, eu acho. Galera, vamos que vamos. Chapu, iremos ganhar esse jogo, Chapu. Graças a você, meu amigo. Comprei aqui, ó. Takau, botou pra gravar de volta já? Rotei. Boa, garoto. Vamos lá, pessoal. Pô, vem em fundo comigo. Não, na verdade, eu nem falei, velho. Eu deixei gravando o gato. Ah, não, beleza. Vem em fundo comigo. Eu vou fazer a jogada mais sem noção de do imiro, mas bora lá. Tô no escuro baixo. Matei. Matei, tá valendo. É o que conta. Tem um aí, Chapu. Tem um aí, Chapu. No escuro. O cara vai dar cara fundo, mano. Tenho certeza. Tá bangando que nem um escuro. Bom macarril aqui, pessoal. Bom macarril aqui. Bom macarril aqui. Vem. Tirando, Flakes. Tá querendo ter um foguinho. Vou confiar nessa da Neste. Não, se você confia, quem sou eu pra não confiar? Ah, dois peio. Dois peio. Menos oitinho. Olha lá, você... Os dois top do time. Takauzão. Tem que ter 3 desse. Tá ganhado. Tá ganhado. Com o time desse, Takau. Vem pra cá, Takau. Calma, rapazinho. Tô na frente, tá que tu vem. Ele sabe que eu tô na direitinho. O cara não é louco? É alpe, Takau. É alpe, é alpe. Eu vou dar louco no cara. Tá mirado, tá mirado. Ó vai, mano. Dá aquele pulinho bom. Ô, ô senhora. O que foi isso, mano? Ah, é. Esse último tá cagado. Ele tem 16 de vida. Tá zoando. Tá aqui, mano. Certeza. Não, eu não entendi nada, velho. Só vi um tiro ali. O Felipe matou, cara. Galera, momento do tempo, hein? Boa. Meu parceiro tá me tirando, rapaz. Eu trabalho com headshot. Ih, caramba. Pega a dar o perfeição. Boa. Galera, esse é o round decisivo. Chapu, vamos ganhar isso, Chapu. Por favor, contamos com a sua ajuda, meu amigo. Vai, Chapu. Vai, Chapu. Vai, Chapu. Vai, Rafael. Vai, Atim. Vai, Takau. Eu até comprei a minha arma secreta aqui, a P90. Bora, bora. Ô, para com isso. Ô, 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 Atim, sabe que você... Sabe que isso acostuma, né, mano? Daqui a pouco o Atim não tá mais jogando com arma decente e é por isso. Ô, louco, Chapu, Chapu. Eu acho que eu vou ficar já disso, Chapu. Vê, vê, vê. Chapu, você está oficialmente com a vaga do um biel. Pera, vamos ficar camperando aqui de P90. Vamos esperar o cara passar. Olha que isso é boa. Onde o cara tá no meio? Muito bem. Vê. Tô indo pro... Tô indo pro... Tô indo pra costa. Só cê dele. A bomba... A bomba tá TR, véi. A bomba tá TR. Não, não, não. Tá meio, tá meio, tá meio, cara. Tá meio. Tá meio. Tá aí, Takau. Na esquerda, Takau. Na esquerda, Takau. Eles deixaram a bomba... Eles deixaram a bomba... TACAU! TACAU! Tô retardado! A bomba tá TR, véi. O Takau retardado. Não, o Atim ganhou o jogo, mano. O Atim ganhou o jogo, mano. O Atim, se tu perder isso aí, Atim. Onde o cara tá? O Chapu vai roubar a tua vaga, o Atim. Ele tava aí, mano. Tava lá meio, meio. É, só tô virando aqui. O Atim, saca só. Se o Atim perder esse round, você está com a vaga dele. Tem minha palavra. Ô, louco. Será que o cara vai aparecer aí, mano? Mas tu matou o cara até, o Atim? Tu achou a bomba aí mesmo. Perdeu. Chapu, a vaga do Biel é sua, não a do Atim. A minha vaga não tem, não, véi. A minha vaga não é cedida tão facilmente. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Conseguimos hoje a nossa terceiríssima vitória. Eu espero que vocês tenham gostado. E toda essa zoeira que a gente faz com o Chapu, com o Biel, com o Atim, é tudo brincadeira, tá? Tipo, não precisa ficar chateado. Nossa, eles estão desumidos. Isso é uma brincadeira, tá? A gente só tá zoando. Beleza? Valeu, pessoal. Tamo junto. Se inscreve no canal do Takau, do Atim, do Rafa. E do Chapu. Não, Chapu, acho que não tem canal. Mas já tá na descrição, tá bom? Valeu, tchau.